A linha de pesca, estás a ver? Porque ele está a jogar, ele está a fazer o jogo dele. Ah, ele cá está a jogar. Então, ele está a fazer o jogo dele. Isto é a segunda vez que ele está aqui. Quando tu entras pela segunda vez, tu entras com o olho muito mais aberto do que a primeira. Porque entre a primeira e a segunda, tu tens tempo para pensar o que é que fizeste mal. E já não repetes. Estás a perceber. E ele está a jogar, e ela estava a olhar para ele tipo com uma cara de tipo do género. Lixeaste-me, estás a ver? Achas que foi isso? Acho, muito sinceramente. Não é nada contra o Nuno, porque eu tiro o chapéu ao Nuno para ele estar a jogar. A justificação que ela me deu, eu fui. Ah, tu a que és verdadeiro. Tu a que és verdadeiro. Uma hora estás bem, outra hora estás mal. Tu a que és verdadeiro. Mas isso não tem nada a ver com verdadeiro. Não é? Pois. O estar uma hora bem, outra hora mal, não tem nada a ver com o ser verdadeiro. Olha. Ah, então se eu não estou bem, vou estar a reino. Pois. Epá, eu já me tinha percebido, vou-te ser sincero. Só que ele dizia sempre, ah mano, estou a brincar, mano. Não estou aqui para prejudicar vocês. Não, mas veja, não leves a cena à letra. Tu não sabes o que é que passou lá para fora. Imagina que ele disse assim, imagina que ele disse uma frase. Ele disse-me uma cena agora que eu fiquei a pensar. O que é? Disse mano, sabes como é que é. Mas vê, date é date. Então, e date é date. Date é date é que vou vir agora. Puta de perigo. Deve estar com uma abelha no cabelo, vê lá. Não, não tens abelha nenhuma no cabelo, puta. Deve estar lá, vou usar para aqui. Ah, e é? E é? Vá, rapá. Quanto tu foste tal, porque é que fizeste nada? Estive normal. Fiquei erque. Normalíssimo. Normalíssimo. Isto se calhar é depoimentos que estão a passar lá para fora, que eu não consigo ver. É depoimentos que estão a passar lá para fora, mas não te esqueço. Mas seja lá o que for, caiu-as tudo. Você, como se pôs tão no... Mas mesmo que ele diga uma frasezinha, tipo no meio de uma conversa, ele diz assim... Ah, Vanessa, é muito xira, muito fofinha, muito querida, muito tato 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 tato. E depois no final diz assim, ah e é uma mulher lindíssima. Eles chegam lá, cortam só essa parte, fica lá essa parte, mostram-te isso que tu ficas cilhado. Pensa rapaz. Este avião foi de quem dos fãs, não é? Claro. Sabes que os fãs estão mostrando partidos, não te esqueças. Os fãs não são imparciais. Mas espinha um gajo a pensar uma beca, sou-te sincero. Olha, o Nuno está a jogar e ele está a jogar e ele não está a jogar mal, não sabe por acaso que ele foi para esta semana e o gajo não para. Ele está fresco, está com a cabeça fresca que entrou na semana passada. Ele não para. Ele anda sempre para aí, bim 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 bb, a ver onde é que se vai virar. O que tu achas que vai na cabeça da Vanessa neste momento? Vanessa está um bocado frustrada porque não gosta de ver que, tipo, ah, tu és o verdadeiro e ela, depois parece que ela é que é a falsa. É isso que ela deve estar a pensar. Mas não é nada. Diz-se que o avião não é para ela. Pois, e também acho que o avião não é para ela. Então o avião vem com o meu nome, cara. Não é para ela, meu. Então se fosse para ela eu ia ter apoio, íamos ter os dois apoios. Estás a perceber? Pois. Como tu te amas, eu não sei. As coisas estão chateadas, estão-se a aborrecer com... Mas eu não estou chateado, eu estou na boa. Sim, sim, sim. Mas estão-se a aborrecer com aquilo que não interessa para nada. Ela já ficou atrofiada, meu. Eu uma vez recebi um avião, estava dentro da casa, recebi um avião. Era assim, eu ia ganhar o meu desafio. E ias? Só não ganhei porque... Porque, porque, o Mavel está calado. Eu ia ganhar o desafio e... Dois concorrentes, sei... Eles eram um casal, um saiu e o outro ficou. O que sei, eu mando um avião a dizer assim, Carlos Jajão, não sei o quê, não sei quantos. Como se eu andasse a falar mal daqui. Que caralha? Carlos Jajão, tatatá. E eu percebi logo, eu não falei mal.